Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, o vídeo de hoje é um pouco diferente. Nesse vídeo, eu fiz um bug que eu aprendi lá na gringa, eu vou deixar os créditos aqui na descrição do vídeo, de como entrar no cofre sem você ter, de fato, aberto o cofre, ou seja, sem o cartão de acesso do cofre, tá ligado? Eu achei uma trollagem, um bug, no caso, bem engraçado pra trazer no canal, mas claro, né, como se trata de um bug, e sim, se você abusa de bugs no jogo, a sua conta pode ser banida, pode ser penalizada, tanto é que, nesse vídeo, eu gravei com a minha conta secundária, né, que eu não usava há muito, muito tempo atrás, então, eu achei uma de qualquer forma, né, um conteúdo legal pra trazer aqui no finalzinho dessa temporada, principalmente, né, lá na agência, já que, possivelmente, depois do evento, ao ver o final dessa temporada, a agência, né, será destruída ou alguma coisa do tipo, então, eu achei um conteúdo diferente, bacana, pra trazer aqui no canal, no finalzinho dessa temporada, ok? Enfim, fiquem agora com o vídeo, né, que eu fiz esse bug lá no cofre da agência, eu achei uma parada bem engraçada. Bom, acabei de entrar aqui na partida, eu tô na minha conta secundária, né, e tipo assim, como dá pra ver, eu não jogo nessa conta faz muito tempo, eu não desbloqueei nenhum local do mapa, né, a não ser a agência, porque eu entrei antes, né, pra fazer um teste, então, vamos cair lá na agência, né, vamos ver se eu consigo fazer de primeira essa trollagem aqui, né, de entrar no cofre antes dele ser aberto, de fato, e como dá pra ver, eu tô apenas no nível 10, então, nessa partida, com certeza, vai ter muito bot, mas quem abre o cofre, eu acho que é player, acho que bot nem que chega a abrir o cofre, então, acho que vai ser um negócio engraçado de qualquer maneira. É, morri, essa aqui não deu muito certo, eu fui miado logo no começo, caiu muita gente na agência, mas beleza, vamos pra próxima tentativa aqui. Consegui, 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 bora então fazer, tem gente aqui na agência, então, vamos destruir o barco aqui dentro do cofre, né, pra não ficar nada suspeito, a pistolinha tá bom. E vou quebrar isso aqui, aí o cara acho que nem vai suspeitar, né, que não tem um baú. Bora, ih, tem gente, tem gente, vamos lá, vamos lá, ficar mocadinho aqui atrás do drop, esperar alguém aparecer, né, ali tem o sinal vermelho, porque tá fechado o cofre, se ficar verde é porque alguém abriu, então vamos esperar. Ele vai abrir, ele vai abrir o cofre, abriu, abriu, abriu o cofre, meu Deus, meu Deus, vamos ficar mocadinho aqui, vamos ficar mocadinho, eu não vou atirar nem o cara, não quero matar o cara, eu quero ver se ele vai me enxergar aqui, mano, vamos ver a reação dele. Ó o cara, ó ele tá de capanga. Ele matou o cara, ele vai entrar? Ele não me viu, ele não me viu. Meu Deus, o cara não me viu, mano, ele tá sem entender nada. Consegui, consegui de novo. Vamos, então destruir o barquinho, como de costume, né, pra não deixar rastro aqui no cofre. Agora eu quero fazer uma coisa diferente, antes eu fiquei parado, né, não fiz nada, só pra ver a reação do cara, o cara nem tinha me visto. Então agora, eu vou... eu vou abrir tudo que tem aqui, mano, eu vou abrir tudo, eu vou ficar mocadinho. Quero ver o que o cara vai pensar. Eu vou abrir tudo, deixar tudo no chão. Não, eu vou abrir isso aqui, mano, eu vou abrir tudo menos o drop. Eu quero ver o que os caras... Eu quero ver o que o cara vai pensar quando ele abrir o cofre e tiver todos os itens jogados no chão. Na moral, muito bom. Deixa eu ver se dá pra ficar atrás da porta. Ah, não dá, aqui tem uma barreira invisível, ó, não dá pra eu passar. Ah, eu queria ficar atrás da porta, isso é muito bom. Ah, aqui dá pra ficar. Mas aqui o cara vai me ver, né, porque a porta abre assim, eu acho. Bom, eu vou ficar então aqui no fundão. Vou ficar aqui no fundão, aqui. De novo aqui atrás do drop. Vamos ver se agora ele me enxerga, porque antes o cara, tipo, não suspeitou, porque, né, tava tudo fechado e tudo mais. Ninguém ia suspeitar que tivesse alguém aqui dentro, né. Agora, quando o cara abre o cofre, vê tudo jogado, eu quero ver o que ele vai pensar. Vamos esperar então alguém abrir o cofre. Ih, abriu, abriu. Meu Deus. Vamos ver, vamos ver. Ih. Ó, o cara tá olhando. Ele tá olhando o que que tá... O cara não me viu. Não. Ele não me viu ou ele tá zoando? Dá pra me ver aqui? Eu acho que dá, né? O cara tá parado. Vamos dançar. Ó, o cara... O cara não me viu, como assim? Pera, tem alguém vindo. O cara, ele não me viu. Ele vai morrer. Não, peraí, o cara não me viu. Não é possível isso. Ele morreu. O cara morreu também. Ah, não, não, não. Peraí, eu quero entender. Ou o cara que entrou era bote. Não, não era, né, porque ele tava fazendo... Não, ele tentou ficar atrás da porta. Eu acho que ele não me viu mesmo. Eu preciso olhar o replay, velho. Eu preciso olhar o replay dessa partida. Ó, bem, aqui foi o momento que o cara abriu o cofre. Deixa eu vir aqui no nick do cara. Esse aqui, né? Vamos ver, então, a visão dele. Tá, ele fechou tudo pra não ser atingido pelas... Tá, isso aqui não é bote, mano. Isso aqui é player normal. Porque bote não faz isso, não, tá ligado? Vamos ver, ele abriu o cofre. Olá, Marilene. Ó, filho. E, ó, ele olhou pros itens. Ah, ele queria... Olha eu ali. Olha a minha cabecinha ali. Deu pra ver, né? Olha a minha... Olha a minha cabecinha. Olha ali, ó, a minha cabecinha ali. O cara não me viu. Ele tava tentando se esconder atrás da porta por causa do player que tava vindo. Mas, tipo, ele entrou e... E ele estranhou os itens do show, né? Ele não me viu atrás do drop. Olha a minha cabecinha ali. Ele não me viu. E depois ele acabou morrendo, né? Pelo outro player ali. Ó, ele me viu. Ah, ele me viu ali. Não é possível que ele não me viu. Ali ele mirou certo em mim. Tá, aqui ele ficou esperando aparecer outro cara. Acho que ele queria se esconder atrás da porta, ó. Ele tava tentando andar ali, mas não andava. Nossa, mano. Olha, ele ficou olhando os itens. Ele ficou tentando entender o que tava acontecendo. Olha, eu dancei atrás dele. Eu dançando atrás dele, ele nem olhou pra trás. Mano, eu não acredito que isso aconteceu. Aí ele... Morreu? Não, tomou dano só. Aí ele mirou no capanga. E aí ele vai morrer pelo player. Aí ele morreu pelo player. Que morreu pela sentinela. Morreu por outro... Ah, tinha outro player ali que matou ele. Tá, mas enfim. Essa aqui foi muito engraçada. Essa aqui eu gostei. Essa aqui foi muito boa. Consegui, consegui de novo. Finalmente. Demorei pra conseguir dessa vez. Eu vou tirar o barco. E dessa vez, mano. Eu vou fazer um negócio diferente. Dessa vez, eu vou tirar todos os itens que tem aqui. Eu vou deixar o cofre vazio, mano. Eu quero ver a reação do cara quando eu entrar e ver tudo vazio aqui no cofre. Vamos tirar tudo. Vamos ver o que tem aqui nos itens. Aqui eu vou ter que abrir, né? E vou destruir os baús aqui também. Deixar tudo limpinho. Pelo jeito já tem gente aqui perto. Agora sim, agora sim, agora sim. Vamos esperar. O cara vai entrar, ele vai ver tudo vazio, mano. Isso aqui é tudo que tinha aqui no cofre, né? Na real, o que tem na minha mão também. Então ele vai acabar me matando. Ele vai pegar os enter dourados que eu tenho, mas... Não veio tanto item bom assim, não. Nesse cofre. Vou esperar aqui nesse canto, já que no outro não dá, né? Tomara que ele não me veja aqui. Ó, tem gente. Tem gente. O cara tá vindo, o cara tá vindo. Ele abriu, ele abriu. Abriu o cofre, abri o cofre. Tomara que ele não me veja. Por favor, não me veja. Que viagem é essa, véi? Ah, ele me viu. O cara me viu. Ah, ele me viu. Eu não acredito. Olha, ele olhando pros itens ali. Ah, mano. Ah, ele me viu. Aí perdeu um pouco da graça, mas foi bom também. Essa foi... Foi muito boa. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Eu sei que foi um vídeo bem diferente, né? Que eu trouxe aqui no canal. E eu tô tentando trazer alguns vídeos diferenciados. E eu não sei se vocês gostam desse tipo de vídeo. Mas enfim, como agora, né? Eu disse no começo do vídeo. Estamos no finalzinho dessa temporada. Eu achei bacana trazer esse bug, né? Do cofre. Já que quem sabe na próxima temporada a agência pode estar totalmente destruída, tá ligado? Enfim, achei um conteúdo diferenciado pra trazer no canal. Então deixe embaixo nos comentários se você gostou ou não desse novo tipo aí de conteúdo, ok? E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão maroto aí porque não custa nada e me ajuda muito também. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!